O trabalho de microfilmagem foi realizado em um poço do Bloco F, no residencial Vila Paraíso, por um geólogo contratado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias, o SAAI. A partir do estudo técnico, será possível dizer com 100% de certeza qual a situação interna do poço, que deveria ser completamente revestido para evitar o esbarreiramento, provocando assim a interrupção do fornecimento de água. Então, a gente está nesse momento fazendo um levantamento de todo o perfil do poço, porque aqui na Vila Paraíso, dois poços já perderam vazão, chegaram a bater, e a gente também tem mais quatro poços aqui, e a gente está fazendo esse trabalho de forma preventiva. Com a produção de um laudo técnico, o SAAI vai acionar a empresa responsável pela construção do poço, Amorim Coutinho, para que o trabalho de reparação, ou até mesmo a construção de um novo poço, seja feito. Considerando que pelo Código Civil, o residencial, que é uma obra federal, está dentro da garantia de cinco anos, para que a empresa que executou o serviço faça as devidas reparações. Recentemente, nós tivemos aqui na Vila Paraíso, dois poços que perderam vazão, gerou alguns dias de reclamações de falta de água. A gente contornou isso, colocando bombas de maiores vazão, para que os outros quatro poços que estão funcionando, atendessem a essa demanda. O Código Civil estabelece uma garantia de cinco anos para toda a obra, e aqui é uma obra pública, feita com recursos do PAC, e esse residencial está com quatro anos e meio, portanto, está dentro da garantia. E nosso papel, como operador do sistema, e além da manutenção, é mostrar para a construtora vícios de construção, como é o caso, nesse momento, a gente está com o geólogo fazendo a filmagem dos poços para mostrar tecnicamente o que existe de problema que precisa ser corrigido dentro do prazo.